Continua sendo acompanhada com atenção pelo nosso governo. O cuidado brasileiro com nossos irmãos venezuelanos permanece por meio da operação acolhida, desencadeada há mais de um ano. Prossegue o planejamento da operação de apoio humanitário mediante a oferta de alimentos e remédios. A partir do próximo dia 23, esse esforço é o resultado de um trabalho conjunto de diversos ministérios e suas agências, em benefício do povo venezuelano. Os meios disponibilizados pelo governo federal para o estado de Roraima e para esta operação iniciaram o deslocamento para a região com o apoio da Força Aérea Brasileira. O vice-presidente da República participará, no dia 25, de reunião do Grupo de Lima a ser realizada na Colômbia para discutir a questão venezuelana. Coloco-me à disposição dos senhores e senhoras para as respostas atinentes a essa questão. Boa noite. Tânia Monteiro, Jornal Estado de São Paulo. Boa noite, Tânia. Por gentileza, qual que é a situação das tropas do Brasil na região da fronteira da Venezuela? Tem sobreaviso? Tem prontidão? Queria saber também se tem algum risco. O governo imagina estar preocupado com a possibilidade de algum risco, algum conflito entre tropas, caso realmente sejam colocadas tanques do outro lado, ou eles tentem vir para cá. E se o fechamento da fronteira é considerado uma provocação ao Brasil, o governo teme algum tipo de provocação pelo governo Maduro? As tropas brasileiras permanecem em operação, na operação acolhida e na faixa de fronteira, nos 150 quilômetros, que é responsabilidade segundo os decretos de garantia da lei e da ordem. A operação é de normalidade, há pouco falei com o comandante da brigada, a fronteira estava aberta e com fluxo normal. Só para completar isso aí, algum temor de risco, de conflito entre os dois países, ou isso está descartado e se é uma provocação esse anúncio de fechamento de fronteira? O intuito do Estado brasileiro, por meio de suas forças armadas e agências, é de acolher os irmãos venezuelanos por meio das operações humanitárias. O governo brasileiro não identifica, neste momento, possibilidades de fricção na região, porque o ponto focal é a ajuda humanitária. Então, nós temos que colaborar da melhor forma possível para acolher esses venezuelanos, provê-los com os nossos meios e com os meios que, eventualmente, outros possam compartir conoscos, a fim de dirimir, não, de mitigar os problemas. Boa noite, generalizando a Paraguaçu, da agência Reuters. Eu gostaria de saber se o presidente, hoje, durante a tarde, teve alguma reunião sobre esse tema com os ministros do Palácio, com o ministro Ernesto. Por que demorou tanto o governo ter uma resposta sobre essa situação do fechamento da fronteira, já que ela aconteceu de manhã e só agora que a gente está tendo uma posição do Palácio? E, segundo, que se o governo brasileiro analisou o risco de ter violência na fronteira, já que o governo da Venezuela disse que não vai deixar passar e os venezuelanos do presidente Guaidó estão dizendo que vão entrar na Venezuela e se está tendo algum planejamento de contingência para caso isso aconteça. O processo decisório do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é contínuo. Não necessariamente precisa ocorrer uma reunião para que esse processo decisório e as ações a serem desencadeadas tenham que ser decididas. Mas, houve, sim, uma reunião, o presidente participou dessa reunião, estiveram juntos o general Heleno, o ministro Onix, o ministro Santos Cruz e o presidente também estabeleceu contatos com o Ministério das Relações Exteriores. A segunda pergunta eu respondi quando contestei a Tânia. General, há uma preocupação muito grande da população se poderia, se o fato de lá está fechado, eles tentando vir para cá, haver alguma coisa ali na fronteira, porque é muito próximo e os tanques estão em Santa Helena. Por isso, há uma preocupação na população em relação a essa possibilidade de conflito. Eu acabei de conversar com o general Bessa, que é o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a região de Pacaraima se encontra em total estado de normalidade. As operações continuam por parte das nossas agências no que toca a operação acolhida e a questão de segurança na faixa de fronteira é anormal. Nós não mudamos absolutamente nenhum dos padrões de comportamento com as nossas tropas. Seja lá em Pacaraima, seja em Ponta Porã, seja em Corumbá, seja em Uruguaiana, nós permanecemos prontos, como sempre o fizemos, para a defesa da nossa soberania.